Uma carne moída super rápida, gostosa, fácil de fazer. Vem comigo que eu vou te ensinar. Sabe aquela carninha moída que você faz rapidinho, que é gostosa, que serve para rechear pastel, que serve para colocar no escondidinho? Aliás, a gente já deu receita de escondidinho aqui. Dá para fazer com carne moída, a gente fez com frango, vai aparecer o card aqui para vocês e o link para a postagem. Dá para fazer de várias formas. Então, essa aqui é uma receita coringona. Vamos lá? Estou usando meio quilo de carne patinho moído duas vezes para ficar bem assim, bem moidinho. Eu gosto de pedir para moer sempre com um pedacinho de bacon, então deviam ter ali uns 200 gramas de bacon, que eu pedi para moer junto, porque dá um sabor maravilhoso. Mas é opcional. Três dentes de alho picados. Aqui tem uma colher de sopa de tempero desidratado. Esse tempero eu compro em loja de especiarias. Ele tem alho, cebola, cenoura, pimentão, tomilho, tudo desidratado, está aqui. Mas pode ser o tempero que você gostar de usar na sua casa. E sal tem um quarto de colher de chá, porque aí é também opcional da sua família. Você gosta mais salgado, vai acertando sal, menos salgado, aí a quantidade que vocês gostam. E um fiozinho de azeite. Para começar, eu vou colocar o azeite na panela. Só um fiozinho. Eu estou usando uma panela antiaderente, então eu coloco menos azeite. Se você está usando uma panela que gruda a carne no fundo, coloca um pouquinho mais, faz uma caminha de azeite. O azeite está aqui esquentando. Vou colocar o alho e dar aquela refogadinha bacana. Enquanto eu refogo o alho aqui, vamos bater um papo comigo. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não está inscrito no canal, aproveita esse tempinho. Vai aqui embaixo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Compartilhe as receitas que você gostar com seus amigos, com a sua família. Não precisa anotar nada dessa receita e de nenhuma outra, porque todas as nossas receitas na descrição do vídeo, tem todas as quantidades que a gente usou. E aproveita que você vai dar uma olhada nas receitas. Olha os nossos cursos online. São cursos que vão te profissionalizar, te tornar um profissional de ponta, tanto na gastronomia como na confeitaria. Temos vários cursos. Dá uma olhada que eu tenho certeza que vai ter um que vai te agradar. No mínimo um, né? Então vamos lá. O alho começa a ficar fritinho, começa a subir aquele cheiro bom. Eu vou colocar o temperinho. Como ele é um tempero desidratado, ele queima muito fácil. Então, se você estiver usando o alho, cebola, ok, a cebola vai aqui. Cebola normal. Se você está usando a desidratada, você precisa ser mais rápido, porque o tempero desidratado, ele queima muito fácil. Não pode deixar ele ficar aqui na panela, senão ele vai queimar. Já tem logo que entrar com a carne. Que aí o suco da carne vai hidratar esse tempero. Não vai deixar ele queimar. Eu não gosto de carne moída com caldo. Realmente não gosto. Eu gosto de molho a bolonhesa, numa lasanha, mas a carne moída em si, eu gosto dela bem sequinha. Então, eu vou fazer da forma que eu gosto. E ela vai ser usada em vários pratos. Eu gosto muito de ter carne moída congelada em casa, em potinhos. Porque, como ela é coringa, ela serve, já estou com meio caminho andado, para qualquer prato. Ou para o pastel, já está ali. É só descongelar e descongela muito rapidinho. Mais importante, quando vocês congelarem a carne moída, ou qualquer comida, sempre temperatura ambiente. Senão, vai gerar partícula de água. As gotinhas de água, vai suar a comida, e a probabilidade de estragar é muito grande. Agora, eu vou sempre amassando e separando a carne, para que não fique aquilo tudo unido. Eu gosto de carne bem soltinha. Vou entrar com sal. Esse temperinho aqui, ele já tem a pimenta. Então, eu não preciso colocar. Se você gostar de uma pimentinha, um pouco mais, dá uma ralada aqui numa pimenta. São aproximadamente 15 minutos, mexendo e fazendo esse movimento de apertar e trazer a carne dentro da panela, que fazem com que ela fique bem granulada. Está vendo? Está pronta. Agora, é só servir junto com purê de batata, que a gente já fez aqui no canal. Vai aparecer o card. Fazer como recheio do pastel, que a gente também tem um pastel de três ingredientes maravilhoso. Escondidinho. Testa, faz e marca a gente. Ombigo no fogão, a hashtag, porque a gente adora ver as receitas que vocês fazem aqui do canal. Obviamente, antes de usar, vou ter que provar. Esse tempero desidratado, é que fica uns pedacinhos dele, fica a cenourinha. Eu vou pegar um pedacinho aqui com cenourinha. Que bonito. Vem aqui, vou ter que provar, né? Perfeito. Sal na medida certa, tempero na medida certa. Tchauzinho, eu vejo vocês na próxima receita.